O que tem que ser legalizado, o que a Prefeira aprendeu no meio, tentou o domínio, a Greta Lima vindo no campo de defesa aprendeu o que o domínio ficou na passagem. Quando está marcado, agora o agro pelo jeito marcou, um caído aqui, outro caído ali, com dois caídos pelo independente, Jesusão. É como é o que tem que ser legalizado, o agro pelo jeito marcou, um caído aqui, outro caído ali, com dois caídos pelo independente, Jesusão. Sem falta! Sem falta! É como é que o nome tem um peixe no meio, não é um peixe no meio. Não é um peixe no meio. Não! Se inscreva no canal e ative o sininho.